Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Days After. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui, tá, a exploração deste mapa aqui, a Mina, que tem a dificuldade, level 4. Vamos para lá, tá, eu limpei este mapa aqui apenas uma vez e vou trazer para vocês aqui as estratégias que eu descobri que a gente tem aqui dentro aqui, beleza? Então vamos lá, ok, aqui mano, o farm é muito bom, beleza? Eu trouxe algumas armas aqui, alguns recursos, vamos ver aqui se a gente vai precisar estar utilizando todos eles, tá? Logo de início ali a gente tem uns inimigos básicos, encontrei em qualquer outro local, tá? Vamos fazer a eliminação disso aqui, ó, tem que chamar muita atenção. Deixa eu chamar aqui, trouxe umas facas de arremesso também que vai ajudar bastante. E lá dentro vai ter um urso, um urso contaminado, tá? Ele é bem insano mesmo, dá para vocês aí como fazer a eliminação dele, tá? Pronto. Quando a gente vem pegando esses loots aqui, tá galera? Vamos eliminar todos os zumbis aqui primeiro? Se não me engano tem um, opa. Aqui, louco. Fazer a eliminação de todos os inimigos, que aí a gente vem depois só recolhendo as coisas, né? Fica mais fácil. Ó, eu vou usar essa arminha aqui, vamos ver se ela é boa. Então nesse zumbi, né? Já se viu o rastrinho do mapa dele. Mas ele se escondeu ali, qual que foi a fita? Pra você. Toma. Beleza. Simon, viu a gente? É o Austin contaminante. Essa arma ela tem uma lentidão, tá? Já era. Pronto. Vamos ver aqui outro. Ah, é a Shelly. Toma. Ah, louco. Essa arminha é bem, bem fraquinha, tá? Vamos lá, continuando por aqui. Tem mais inimigos pra cá. Aliou o doidão lá, ó. Short. Beleza. Viu a gente? Corre. Ixi, rapaz. O outro lado viu a gente também. Vamos vir pra cá. Perfeito. Vamos dar a eliminação dele. Certo. Bem na manha mesmo, tá, galera? Não precisa pressa. Tranquilidade sempre. Marve. Já era. Foi feita a eliminação dele. Vamos agora aqui pra cima. Pronto. Primeira parte aqui a gente já encontrou. Tem até um tesouro aqui pra gente poder estar explorando depois. Precisa. Opa, noobinho mal. Já era. O ruim daqui tem bastante daquela... Daquela Shelly, né? Aqui. Ali tem um zumbi contaminado. Colocar essa faquinha pra cá. Aqui. E vamos começar. Bom, bora. Tenta que além de encher meu HP, encher fome e se. Bom. Opa. Ou... Vamos fazer a eliminação dele primeiro, já que apareceu por aqui. Certo. Vamos fazer a eliminação desse daqui, ó. O Marve radiante. É... Radiante. Radiante, né? Colar. Aqui, ó. Opa. Tem que manter a distância. Todos os zumbis aqui, eles dão... Dano de sede. Dano de sede. Pronto. Não vou deixar ele me acertar, não. Damos a volta aqui nele. A parte principal é lá dentro, tá? Eu acho. Vamos ver. Minipei uma vez só aqui, mas eu já... Eu lembro como que era o mapa, tá? Vamos vasculhar aqui pra ver se eu droopo uma coisa interessante. Arranquei logo a orelha dele, mano. Beleza. Ó. Vamos tomar uma vinha aqui agora, que esses zumbis aqui, eles causam uma sede. Traga bastante água, tá? Ok. Aqui, ó. Correte de novo. Tá ok. Vamos lá fazer a eliminação. É a... É a Shelly. Beleza, Shelly. Game over pra você, meu irmão. Pronto. Vamos lá. George. Cola aqui com nós. Beleza. O esquema é sempre esse, tá, galera? Você atrair os zumbis. Não fazer muita aglomeração. Aglomeração. Também. Simon. Da era game over pra ele. Aqui. Pronto. Ó, pancada. Subiu. E, rapaz. Já tem um contaminante, ó. Vamos chamar ele na extensão. Eita. Aqui. Dá pra gente fazer o esquema também, tá, galera? Tipo de atrair os zumbis. Pra... Pra pegar o baú. Que nem, ó. Se atrair os zumbis pra cá, é o que eu quero fazer. Eu quero fazer a eliminação deles mesmo, tá? Você pode atrair os zumbis pra longe. Aí você vai e pega o baú enquanto que nele. Tá aqui agora. Aí você pega e sai correndo, entendeu? Volta lá onde tá o baú, pega e volta. Só que demora pra caramba. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo assim, deixem nos comentários, beleza? Vamos pegar os baús, né? Sem chamar atenção, sem fazer a eliminação dos zumbis. Mas eu acho que é até interessante você fazer a eliminação que você ganha um XP. Tinha com o mapa livre pra você, né? Mas tenha essa opção caso você quiser. Uma água aqui. Se os zumbis eles causam um acídio constante. O personagem. E vamos aí continuar aqui fazendo a eliminação deles, ó. Fausto incontaminante. Consumindo vocês virem sempre essas armas assim de arremesso. Ela ajuda bastante, ó. Essa aqui é de urgente, cara. Não curva não. Tá? Sempre assim, tá? Mantendo distância. Nossa, a Shelly, ela tá logo... Ó o zumbi nem viu a gente, ó. Ah, esperou a Shelly atacar, mano. Cavalheiro, cara. Vai lá mesmo, ó. Vê se você consegue. Pronto, perfeito. Vamos lá de novo que eu vou mais uma... Agora vamos comer aqui uma abóbora. Beleza. Gente, o HP também. Muito bom. É pra você trazer frutinha também, né? Vamos colocar aqui essa... Essa arminha do HP aqui. Dá um tiro nele aqui, ó. No pop. Nossa, mano. É lenta. Ai. Dá até tempo dele me acertar, mano. Toma. Beleza. Essa arminha é muito lenta, tá, galera? Possível use ela aí. Alguma coisa. Fazer a eliminação desse javali aqui com ela. Toma. Toma. Beleza. Abaixou. Eu acho que a gente já fez a eliminação dos zumbis todos. Pronto. Aqui da parte de fora, né? Que ainda tem a parte lá de dentro, ó. Então, mano. Venha preparado. Olha o tanto de sucata aqui. O farm. Eu vou mostrar o farm depois todos pra vocês, tá? Vamos lá limpar o que tem tudo aqui primeiro. Aí depois a gente vai lá e pega os baús. Vou mostrar todos os itens do baús. E depois vou farmar e mostrar todos os farms. Vamos fazer a eliminação dos inimigos todos primeiro. Beleza. Agora sim, entramos na mina, tá? Agora. Opa. Vai me acertar, quer ver, ó. Uh, deu tempo ainda de me acertar. As coisas aqui de dentro eu já vou recolher, tá, galera? Por isso que eu não recolhi as coisas de lá de fora. Pra não ficar... Opa. O inventário cheio aqui dentro, tá? Tudo tem o seu esquema. Vamos colocar pra cá. Água. Toma muito cuidado que o... Tem um urso. Um urso aqui dentro. Depois a gente vem aqui farmar também, tá? Tem aqui alguns recursos. Vamos colocar pra cá. Mais uma. Vamos usar essa balestra aqui agora, tá? A balestra justamente pra gente poder estar utilizando ela. Aqui a gente precisa, tá vendo, ó. De um... Uma machadinha de ferro. Eu tenho tudo. Depois eu farmo tudo aqui e mostro pra vocês o resultado. Ele fica bem complexo, tá? Então assiste até o final pra você não perder nada. Mais um aqui. Só que eu vou acertar com a balestra. Ok. De novo. Perfeito. Muito bom. Vou escolher essas coisas aqui. E venha por aqui, tá, galera? Outro zumbi aqui sujinho. Vou fazer a eliminação dele. Olha os cogumelos aqui, ó. Quando a gente consegue. Precisa de uma... Caleta especial. Pronto. Já fiquei com a eliminação. Cuidado com o urso, tá? Faça a eliminação do zumbi que tem aqui primeiro. Pra você poder... Ter espaço pra... Atrair o urso, beleza? Atenção. Quem vai vir primeiro? Você? Toma. Oh, tá bom. Pronto. Já quebrou a arma. Perfeito demais. Era justamente isso que eu queria. Acachar aqui. Opa. Você. Aos de contaminante. Perfeito, tá? A gente vai chamar o outro aqui, que é o gigantão. Ok? Beleza. Essa arma é muito lenta. Troco pra essa arma de arremesso. Pronto. Já que tá quase com a eliminação dele. Já era. Subiu. Aqui a gente vai precisar... Se não, é uma picareta normal, tá? A gente consegue tá fazendo isso, é... Craftando. Beleza. E agora tem o urso ali na parte de trás. Tem que tomar muito cuidado com ele. Agora que eu vou... Eu vou testar aqui uma coisa, né? Que eu percebi que o... O personagem... Ele... Vou colocar essa cura aqui. Ele meio que... Quando você abre o inventário, o carinha ele para de te bater, tá? Então vamos testar esse daqui. Só que antes... Deixa eu ver se eu consigo... Passar... Pelo urso... Sem ele me ver. Testar essa estratégia primeiro. Ver se a gente consegue pegar esse baú aqui... Sem precisar fazer a eliminação dele. Será? Perfeito. Deu pra pegar o baú... Sem... Fazer a eliminação dele. Mas só que eu vou fazer a eliminação dele. Toma. Beleza? Vamos lá. Ó. Abre o inventário. Enche a energia. É isso mesmo. Ele não bate na gente, tá galera? Perfeito. Eu vou fazer a eliminação do urso. Ixi. Por quê? Acabou. Já fala por que não comeu mais. Vamos comer mais daqui. Deixa eu agarcer tudo. Perfeito. Continua batendo. Vamos lá. Tá. Vamos usar a matadura aqui. Ele tá infectado. Mais aqui. Beleza. Continua. Perfeito. Hein, galera? Fizemos a eliminação do urso infectado muito facilmente. Bem. O que não... Sei lá. Compensa e não compensa. Comentei. Deixe nos comentários aí, tá? Quero saber a opinião de vocês. Mas dá muito bem pra gente pegar. Vocês viram aí. Sem fazer a eliminação. Aí você escolhe, tá? Ah, tem mais inimigos pra cá. Tem mais coisa pra cá. Esquecido desse detalhe. Vamos continuar aqui fazendo a eliminação. Só que eu vou colocar algumas coisas aqui no baú, ó. Então fica ao seu critério aí. Se você quiser fazer a eliminação do urso. Você faz, tá? Se você não quiser. Você tem a opção aí. Pra não fazer. Ok? Perfeito. Então. Vou colocar aqui essas coisas pra cá. Liberar o inventário. Vamos continuar aqui. Só que agora eu vou usar a matadura. Beleza? Como como eu usei bastante ali. Você gasta bastante recurso, tá, galera? Então não é muito... Vontajoso aí às vezes, tá? Vê se a gente tá com a arma suficiente. Que a gente tá limpando. Eu tinha esquecido dessa parte aqui, tá, galera? Não. É importante. Tem bastante baús aqui. Uma mina bem... Bem ampla. Beleza? Lá. Continuando por aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar essa faquinha aqui. Vou usar esse aqui, ó. Pra eliminar esses maiores aqui, ó. Aquele... É mais chato, né? De... Ó, eles acertam, gente. Trouxe pouca faca. Na verdade, eu trouxe bastante, né? Mas... Pouca pro local, ó. É... Opa. Dá pra gente fazer a eliminação também deles com qualquer arma, né, galera? Só que essa daqui, ele... Não recebeu tanto dano, né? Do inimigo. Vamos continuar por aqui. Essa tem mais pra cá. Cuidado, tá, galera? Cuidado com o local aqui. Brincadeira, não. Beleza? Uma shed ali. Esse mesmo. E ainda com 175 de HP, hein? Pera. Cuidado, hein, galera? É uma shelly de 175 de HP que te deixa extremamente sujo. Não tem problema. É zumbi de boa. Ainda usei essa arma nela aqui, mano. Nossa, que arma ruim. Beleza. George, eu vou fazer o seguinte. Vamos meter... Vou... Então, vamos... Essa arma aqui. Pronto. Já perfei a eliminação dele. Vamos ver. Tem mais pra cá. O local é bem grande, tá? Tem outra cratera ali pra baixo. Eu acho que a gente já fez tudo. Tem mais inimigos. Nossa, tem muito inimigo ainda. Pega. Então, vamos aqui. Saímos sujos. Eu acho que eu vou ter que ir na base buscar mais armas, tá? Pera aí. Opa. Acertou. Ah, não acertou, não. Toma. Tem muito inimigo. Tem outra... É... O Bob. O Bob é de boa. Vai. Toma. Ele. Mil. Olha. É a... É a share de 175 de live, hein. Pra usar essa tatadura aqui. Receba. Ah, share de suja. Ah, ela ficou... Ela não atacou a gente mais não, tá? Bom, então, pra cá. Vamos ver. Ó, não tem inimigo ali. Aqui não tem nenhum. Olha o tanto de coisa que eu vou farmar tudo. Só que esse farm aqui... Eu vou trazer ele em off, né? Quebrou. Mano, deixa muito, mano, o sujo, cara. É louco, velho. Nunca usei tatatadura assim, um local. Ah, nossa. Vou pra cá. É bem... Opa, sujo. É bem... O que tem esse local aqui? Austin contaminante. Pronto. Já era. Tem só mais uma... O local é bem grande, tá, galera? Nossa, mano. Comenta aí o que vocês estão achando do... A tocabilidade. Vamos baixar aqui agora. Opa. Mais pra cá. Marbe contaminante. É o grande normal. Estar não é ruim pra eles. Se ele me acertar de novo, eu fico fedendo, cara. 87. Pera aí que agora... Eu tô sem arma de longo alcance, hein? Vamos colocar essa daqui. Vamos ver se dá pra eu continuar aqui com esse porrete. E dá. Só vai ter esses dois inimigos aqui. Eu espero eu. Ah, espero eu. Prontinho. Game over. É. Os últimos dois inimigos, tá? Pra me deixar contaminado. Fica vendo. Falei? Os dois inimigos pra me deixar contaminado. Então, ó. Fizemos a eliminação do local inteiro aqui. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou... Opa. Vamos recolher todos os itens aqui do baú. E eu vou na base guardar. Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui os itens agora do baú. As premiações aqui debaixo. Vou recolher essas coisas aqui também. E vou vir farmar, tá? Vou trazer uma picareta. Um... Um machadinho só. Que aí eu vou deixar farmando aqui automático. Vou mostrar pra vocês aí só o resultado final, tá? Do farm. Aqui nos baús eu vou mostrar pra vocês os baús mesmo. Vamos abrir aqui tudo junto. Beleza? Não vou usar mais atadura. Porque além de eu ter usado muita atadura aqui. Vamos ver se ela vai me recompensar com alguma, né? Neste local. A minha cama lá já resetou, né? Então a cama lá eu consigo estar esperando a minha vida. Ó! Nossa! Conseguimos logo uma submetralhadora aqui agora, hein? Muito bom. Perfeito demais. Depois eu volto aqui e pego esse feijão. Certo? Vou mostrar pra vocês os baús aqui. Depois eu me viro pra pegar as coisas. Beleza? Também que tem espaço aqui, né? Vamos colocar, já liberar um espaço aqui, ó. Depois a gente talvez nem precisa voltar aqui pra pegar. Será? Vamos ver. Aqui é onde que tinha mais um baú. Eu vou ter que voltar de qualquer forma aqui pra farmar o local, tá? Vim com a picareta aqui de ferro. Picareta normal. Deixar farmando tudo. E, ó, se fosse ver se compensa, mais um bonézinho ali pra gente. Mais o baú pra cá, né? Deixar todos os baús aqui agora. Recolhendo o máximo de item possível pra juntar no inventário, pra economizar a nossa energia, né? A energia aqui, ela recupera bem rápido. Mas... Ó lá, ó. Mas quanto mais a gente tem disponível, melhor, certo? Os baús aqui debaixo a gente já pegou. Então agora vamos pegar os baús lá de cima. A gente já fez a limpeza total do local, tá? Então o que é que vocês acharam aí, mano? Achou o mapa difícil? Eu, a primeira vez que eu vim aqui, eu achei ele até que fácil. Porém, eu não fiz a eliminação do urso. Ele... Eu... Eu achei ele um pouco difícil de início. Beleza? Nossa, mano, meu HP já tá bem baixo aqui, hein, galera. Tô com 39 de HP. Problema não. Eu só não posso morrer. Eu vou lá pra base. Lá vamos ver os itens que tem nesse baú aqui. Vou lá pra minha base já me curar já. Tô precisando, tá? Beleza, mais feijãozinho. Vem muita coisa aqui, cara. Muita coisa mesmo. E eu acho que... Não, tem mais dois. Acho que mais dois baús aqui pra cima. E aqui... Arma. Opa. Pelo menos já vi uma mini-use aqui, né? Uma metralhadora. Deixa eu ver. É uma submetralhadora. Muito bom. Aqui, aparentemente, é isso, tá? Olha o tanto de baú, mano. Isso é louco, cara. Tô não rico aqui de itens. Olha. E água, então, né? Se fala. Aí, o que você pode fazer? Isso é uma opção minha, né? Eu gosto de vir abrindo os baús depois. Mas, dependendo da quantidade de recursos que você possui no momento, você pode estar abrindo já os baús pra poder estar pegando a cura, né? A arma que tiver, se você já quiser utilizar no local, entendeu? Mas eu já venho já com tudo preparado já. Trouxe umas armas ali que eu achei que seria o suficiente. Porém, deu até mais que o suficiente. Poderia ter trazido mais uma faca, tá? De arremesso. Vamos lá na base agora que eu vou guardar. Vou pegar os recursos. Vou farmar todo o local. E vou mostrar aí pra vocês a quantidade de itens que eu consegui nessa farmada. Beleza? Então, vamos lá. Prontinho, galera. Já farmei todo o local, tá? Então, esse aqui foi todo o farm, ó. Na parte de baixo aqui da mina, tá? Vou farmar na parte de cima lá, ó. O que faltou aqui. Beleza? Então, foi esse aqui. Todo o farm é que a gente colocou. Ó, pedra de carvão. Que a gente precisa estar pegando com o machadinho aqui, ó. Martelo de ferro, tá? O carvão vegetal que a gente precisa da machada de ferro. E esse daqui também, o cogumelos, que a gente consegue pegar normalmente com a picareta normal, tá? Então, esses foram os itens que a gente conseguiu nessa parte aqui de baixo. Agora, eu vou farmar lá na parte lá de cima lá. E eu já trago pra vocês aí o resultado. Beleza? Agora sim, galera. Farmei todo o local aqui na parte de cima também. Os baús. Todos esses foram os itens aqui de roupa, tá? Que a gente conseguiu aqui nessa parte. E aqui os itens eu coloquei nesse baú, tá, galera? Vamos pegar tudo aqui na parte de cima. A gente conseguiu aqui, então, um farm bem generoso, tá? Sucata. Opa, aqui eu consegui mais uma também, tá? Então, é sempre importante você poder estar trazendo os itens aqui também, tá? Pra você poder estar farmando. Aqui os itens que eu coloquei lá na parte de baixo, né? Vem aqui, beleza, galera? Então, trouxe aí pra vocês todo o conteúdo aí. Caso ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, tá? Que eu respondo todo mundo aí, tem os grupos pra você poder estar entrando e interagindo também. Beleza? Deixa sua avaliação, é muito importante no engajamento aí, né? O YouTube divulgar para mais pessoas. Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri